Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina o Pai Nosso e eu quero recordar que nós estamos no ano de São José, essa é a quaresma do ano de São José, a Igreja nos deu um grande presente, a possibilidade de nós recebermos indulgência plenária se meditarmos durante meia hora a oração do Pai Nosso. O Senhor diz assim, mas, padre, um Pai Nosso por meia hora? Claro, é a meditação e daria muito mais, daria para nós pregarmos um retiro de 30 dias só com o Pai Nosso. O Pai Nosso é composto dentro de sete pedidos. Primeiro ele começa já aquecendo o nosso coração numa confiança plena, Pai Nosso que estás nos céus e os céus onde Deus está são também o seu coração, você que está em estado de graça, este Pai está muito perto de nós. Aí vem os sete pedidos, santificado seja o vosso nome, você tem que se recordar de louvar a Deus, a primeira coisa na oração é louvar, agradecer, adorar a Deus pela sua imensa majestade e ação de graças pelos imensos benefícios que ele nos concede, mas isso não é possível sem a grande virtude da fé. Então, santificar o nome de Deus, exercer a fé agradecendo e adorando a Deus. O segundo pedido, vem a nós o vosso reino. Bom, aqui a nossa esperança se alarga pelo fato de que tem um lugar para nós no céu, mas faz quanto tempo que você não pede pela sua salvação e pela salvação das pessoas a quem você ama? Então, vem o terceiro pedido, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Fazer a vontade de Deus é a caridade, é amar, é nós unirmos a nossa vontade à vontade de Deus, mas como é possível você que é palha se unir ao fogo sem arder em chama de imensa caridade? Mude a sua vontade, se você sabe rezar direito, você muda a sua cabeça. Ninguém vai rezar sem querer mudar, você não vai rezar para mudar a vontade de Deus, você vai rezar para mudar a sua. Então, vem o quarto pedido, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Bom, pedir o pão nosso é, antes de tudo, pedir o pão espiritual, porque Deus não quer que você ganhe na Mega Sena acumulada fique um ricaço e tenha muitos bens materiais. Os bens materiais, ele sim nos dá, mas se são necessários para a nossa salvação, é importante você pedir o pão espiritual da Eucaristia, o pão do ensinamento correto que vem através do Magistério Perene da Igreja, é necessário você pedir o pão que é a graça para dar a você as virtudes necessárias para alcançar a salvação. Este é o pão de cada dia e Deus quer que você peça isso todos os dias. O pão de cada dia é como aquele maná lá no deserto que, se você guarda para o dia seguinte, ele apodrece. Então, tem que rezar todos os dias, é o pão cotidiano, é o pão de cada dia. Esses são os quatro primeiros pedidos do Pai Nosso, que são os pedidos positivos, depois vem aqueles pedidos que são pedidos negativos. Primeira coisa, o maior obstáculo que nós temos para a nossa salvação, perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou seja, nos livrar dos pecados. Já foi se confessar? É quem está em estado de graça? Peça perdão dos seus pecados. Esse é o verdadeiro e grande obstáculo que nos impede de ir para o céu. Então, uma vez que você pediu perdão dos pecados, agora tem a batalha, a batalha da tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Deus não prometeu que ia ser fácil para ninguém. Deus gosta de nos ver lutar, porque se você não luta por nada, é porque você não ama nada. Deus quer que nós o amemos e, portanto, existe a luta da tentação. Sétimo e último pedido, livrai-nos do mal. Antes de tudo, livrai-nos do maligno, porque Satanás não tem outra coisa para fazer. Você descansa e às vezes se esquece de Deus, mas o diabo não se esquece nunca, ele fica o tempo todo prestando atenção, porque ele só tem uma missão, que é levar você para o inferno. Agora, você só tem uma missão, que é obedecendo ao seu santo anjo da guarda e se abrindo à graça de Deus que nos é alcançada por tantos santos intercessores e que Nosso Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na Cruz, sua única missão é ir para o céu. Então, vamos lá, coragem, meditemos o Pai Nosso durante meia hora, depois as condições costumeiras de uma indulgência plenária, a confissão, comunhão e oração nas intenções do Santo Padre. Durante este ano de São José, vivamos essa grande oportunidade espiritual que é o Pai Nosso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.